É camisódromo, com preço melhor que o outro e lembrando que é muito fácil o atacado aqui, né? Seis peças sortidas, manga curta, manga longa, você vai presentear a família toda por um precinho muito econômico. Microfibra peletizada, manga longa, colarinho duplo, costura rebatida, botão reserva, essa camisa é maravilhosa. De peças, as cores quanto tá saindo? R$29,00 nesse atacadinho leve, tem 24 cores. E a manga curta? Mais 24 cores, R$26,00 aqui no camisódromo. Lembrando que domingo, dia 22, aberto, das 9h às 14h. Endereço? Rua Maria Marcolina, 755, telefone 3311 8600, somos fabricantes, camisódromo. É direto, venha.